Quem conduz essa luz Que emana da vida, cuja sombra não morre Nessa lhor tão doída, tão resolvida do direito de vencer E na escuridão não quer ficar Tão decidida que irá esclarecer E a gente se recusa a perguntar Se foi bom acender o seu campus do lar Será que enlouqueceu pra ela se apagar E quem conduz essa luz Que agora a nossa sede de amar Que traz no remédio um sonhar E o dom de encantar Que desejou seu amor A todos no prazer te cantar Que em todos os momentos No seu conforto A todos no prazer te cantar Que desejou seu amor A todos no prazer te cantar A todos no prazer te cantar